Para pensar em ti, me basta o próprio amor que sinto por ti. Essa ideia serena e casta, nutrida pelo enigma do estímulo. Pensando em você, quero te ver, comigo de amor, por ti. Pensando em você, quero te ver, momento de amor, por ti. Pensei em fazer a parte melódica que mais te toca, pensei no acorde que mais te aflora. Pensei em cantar o que penso de ti agora, pensei em te dizer que te amo a toda hora. Mas vou ficar somente no abraço, bem apertado, sem nenhum espaço. Só pra firmar o laço de amor e respeito que existe, que é fato. Nutrida pelo enigma do estímulo. Seus olhos, seus belos olhos, por ti. Junto com o sorriso que sempre exploro, eu sigo em frente acreditando nesse amor que é nosso. Não pesquisei palavras, não adicionei mais nada que em meu coração não estava. A verdade é sempre um nada, pra quem de tudo vive, mas nunca se sente em casa. Minutos passam, te deixar não posso. Melodias relaxam, a boca te adora. Meu próprio amor que sinto por ti Pensando em você Quero te ver Mômitos de amor Voltei Eu penso em ti Pensando em você Quero te ver Mômitos de amor Vou Mômitos de amor E basta o meu próprio hambúrguer sinto por ti Tchau, tchau.